Me perdoe mãe por não poder fazer seu gosto Seguir pro lado oposto, tentar cortar caminho Pois hoje aqui sozinho eu pude perceber Que a corda só rebenta aonde enfraquecer Do lado de quem tenta sobretudo superar Fazer valer mãe o direito que é de qualquer pessoa Levar uma vida boa e não ser obrigado a estar com o mal envolto Pra que não haja mais nenhum motivo mãe De executar ou de prender um bicho sordo Teria eu ser como essa gente boa Que as quatro pega a condução e vai Fazer os caprichos do patrão ou da patroa Morrer à toa, pois do lugar não sai Tantas carroças foram à frente dos bois Me perdoe mãe por não poder fazer seu gosto Seguir pro lado oposto, tentar cortar caminho Pois hoje aqui sozinho eu pude perceber Que a corda só rebenta aonde enfraquecer Do lado de quem tenta sobretudo superar Fazer valer mãe o direito que é de qualquer pessoa Levar uma vida boa e não ser obrigado a estar com o mal envolto Pra que não haja mais nenhum motivo mãe De executar ou de prender um bicho sordo Queria eu ser como essa gente boa Que as quatro pega a condução e vai Fazer os caprichos do patrão ou da patroa Correr à toa, pois do lugar não sai Tantas carroças foram à frente dos bois Me perdoe mãe Me perdoe mãe 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 Me perdoe